O que é a minha meta? Eu acredito que no início mesmo do ano de 2011 eu vou casar, que bom né, casei tanto esse tempo com o trabalho, agora eu vou com certeza realizar esse sonho na minha vida pessoal, dividir esse momento, dividir esse lado afetivo, esse lado bem pessoal com a minha família, com vocês meus queridos ouvintes, e continuar trabalhando, que é o que eu gosto de fazer, porque continuar também cada dia mais me aperfeiçoando aqui no Disque Toque, na minha profissão que eu tanto amo. E claro, pedir muita saúde, paz para a nossa família, para a família 93, para o meu público, patrocinadores, enfim, até para você.